Olá alunos da M&M Mapas e Memorização, hoje o tema de direito tributário STF, nós analisamos o informativo 921, 922, 923 e 924. Para o tema de direito tributário só encontramos julgados relevantes no informativo 921. Vamos para o julgado deste informativo. Bom pessoal, o que o STF decidiu aqui? Olha só, o STF falou, Constituição Estadual, Constituição Estadual. Vamos lá, vamos lá, que fixa competência, fixa competência de Tribunal de Contas Estadual, TCE, para homologar cálculos, para homologar cálculos de cotas do ICMS, de cotas do ICMS devidas ao município, pessoal, viola, viola a separação de poderes. Então é inconstitucional esse dispositivo da Constituição Estadual. Ok? Pessoal, este foi o julgado relevante no tema direito tributário informativo 921. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo.